Fala tio Chico, e aí, boa noite, tudo bem? Boa Esperto já, tudo bem aí? Obrigado Tio Chico, eu queria tirar uma dúvida com você É normal, depois de você ficar mais velho, que nem eu sempre tive moto, dos meus 18 anos E antigamente tomava sol, tomava chuva, assim, não me importava muito não Aí como eu já conversei com vocês em outro vídeo, eu troquei a Factor numa FZ25 E eu uso essa FZ25 no dia a dia E no meu serviço ela fica das duas até meia-noite, sol, chuva, no tempo que tem que ficar E eu tenho dó de ficar deixando ela tomar chuva, sol Porque pra mim é como eu vejo ela como, eu uso como passeio de trabalho Mas é, porque essa eu dou usar muito em rodovia, eu vejo mais como moto de passeio do que de trabalho Aí hoje em dia eu tenho um pouco de dó de usar O que você acha na sua opinião? É normal depois dos clientes você ficar com dó de usar a moto? Abraço, tudo de bom Interessante E também, tio Chico, eu queria deixar o relato que Eu como, eu já tive CGFan, já tive CGTitan, 150, 125, Vafan no caso Já tive CB300R, já tive duas, uma do ano 2012, outra do ano 2014 Já tive Honda Biz, e a Factor que eu tive por último agora, 150 Eu tenho um relato pra falar que eu sei que vocês falam que é ultrapassado Mas eu gostei bastante da FZ25, eu acho ela muito na mão Tipo, ela parece até ter hora que uma moto pequenininha Você vai fazer uma curva, ela, nossa, certinho, na mão mesmo pra fazer curva Eu uso ela na cidade, uso rodovia pra mim trabalhar O freio dela, eu já precisei, questão de urgência assim, de segurar o freio dela Nossa, muito bom Eu acho que ela foi retrabalhada, a potência dela, da FZ antiga Tem até um comentário do cara da Yamaha com o Durval Careca também Assim que foi o lançamento da FZ25 Eles falando sobre a configuração dela da antiga pra nova Eu achei ela bem espertinha pra andar Então, eu queria deixar meu relato aí, que eu fiquei muito satisfeito com a moto Abraço Desculpa o áudio longo Tem mais, tem mais um áudio Ah, e também, só pra complementar o último áudio que eu mandei Eu tô com ela, deu de setembro Então ela vai fazer 4 mil quilômetros agora Então esse, que eu vou dizer que pelo menos eu tô muito satisfeito pra mim Que eu uso na cidade, na pista Eu uso na Fernão Dias Eu tô muito satisfeito com a moto Pelo menos me atende a econômica Então, é um relato meu, pessoal Pra mim, que eu nunca tive em Pfizer Tá bom? Abraço Com Deus Um beijo, Juliano Excelente seu relato E eu assino embaixo É uma moto boa, cara É ultrapassada Mas é uma moto excelente Boa não, excelente Ultrapassada, mas é excelente Porque ela é exatamente isso que você tá falando e muito mais, cara Porque ela é econômica Ela tem uma manutenção que é barata É uma moto que dá pro cara trabalhar Até no aplicativo Se o cara quiser trabalhar entregas E ainda pega rodovia É excelente, cara Eu só não acho que ela é melhor do que as antigas Até 2017 Porque as antigas tinham um banco mais confortável Eram mais resistentes E, enfim, tinha um tanque com volume maior Mas a evolução veio pra trazer benefícios Por exemplo Esse modelo novo Ele é mais econômico e mais leve Por isso que você falou da ciclística Ela é bem mais leve Então a moto Ela teve, sim Um ajuste Na ECU, no motor Pra entregar Algumas rotações Melhorar a entrega de potência e torque Mas principalmente pelo alívio de peso Nesses últimos Desde 2018 Na realidade Entre 2017 e 2018 Quando houve a mudança De 2017 Na realidade Essa moto Ela perdeu quase 10 quilos Se não Perdeu 10 quilos Ela perdeu só de peso Peso de Escapamento Peso Peso da moto Ela perdeu muito peso Então a moto ficou mais leve Mais econômica Então a Yamaha Ela criou algumas soluções técnicas Pra deixar a moto mais econômica Mais leve Com a ciclística melhor Otimizada Ela perde um pouco no conforto Comparado às antigas E na durabilidade Que eu falo no conjunto Não no motor O motor continua durável Mas eu Assino embaixo Tudo que você falou Como proprietário Em relação ao que você falou No início Eu achei muito legal Depois dos 30 anos Se é normal Ter esse sentimento De dó Da moto De deixar a moto Lá no sol Cara É porque a percepção Que você tem Eu vejo que você é um pai Você tem duas Você tem Eu vi a foto Você com sua esposa Suas pequenas Duas menininhas lindas É É o senso de valor Que você está dando Do seu Do quanto você gastou Pra comprar essa moto Né O seu suor Hoje Não é que você mais jovem Não tivesse Mas quanto mais velho A gente fica Mais a gente dá valor A hora Gasta Pra poder alcançar Um objetivo Então tudo na vida Tem um preço Né Você trabalha Tantas horas por dia Pra você alcançar Alguns objetivos Sejam objetivos Materiais Ou não Seja através De conhecimento Estudo Ou experiências Mas tudo tem um preço Né O tempo é valioso E tempo não volta Então quando a gente Fica maduro Né Você falou depois dos 30 Mas tem algumas pessoas Que ficam maduras Muito cedo também Às vezes até com 20 e poucos anos Já amadurecem Depende de cada pessoa Mas o que eu digo Pra você É que você tem Uma percepção Diferente Pela maturidade Né Então hoje você tem Uma noção De valor Diferente de quando Você era mais jovem Porque você sabe Que seu tempo é escasso Você tem duas pequenas Você tem sua esposa Então você sabe Que o tempo Que você trabalha Pra poder alcançar Seus bens materiais E ter as experiências Ele é caro Ele é muito caro Pra você Porque é o tempo Que você deixa De estar com suas filhas Com sua esposa Ou Tendo outras experiências Ou curtindo a moto Pra poder pagar as coisas E ter as coisas Essa é a diferença É muito legal ouvir isso Porque serve Para os mais jovens Para os mais jovens Aprender a dar valor Às coisas E a entender Que no futuro A percepção de valor Muda Quanto mais maduro A gente fica Quanto mais a gente Tem consciência Do Do quão escasso É o nosso tempo E que o tempo Não volta E que o tempo É caro A gente dá mais valor Às coisas que a gente tem Sejam coisas materiais Sejam coisas Experiências Conhecimento Um beijo E que o tempo E que o tempo É 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 que o tempo